Música Isso é criatividade, então copia mané Música Música Tu é pica porra Música Demora rapaziada do complexo da gama, tamo junto Liberdade pro novato, pô Liberdade pro fantasma, tá ligado? Liberdade pro zé também A IBR, A IRB Tamo junto, pô Se liga só Ah tá, ah tá Estão dizendo por aí Que os cuosa vão brotar Vem Ah tá, ah tá Fantasma tá pra sair Pro manuzé vai chamar Pode, pode ficar puto Pode, pode ficar puto Porque os amigos da gama Estão quebrando tudo Pode ficar puto Pode morder a cara Novato tá pra sair E vai tacar muita bala Os alemão do areal Sempre cheio de mancada Só os selecionados Vão puxar pra caixa d'água Química pode aguardar A tropa de parafal Mestre do Alinho e o Russão Vão pular no areal Vai ser bala de dia E também a noite inteira O Russinho e o da Oakley Vão pular lá na Roseira O Batou e R3 Mete bala no CV Liberdade e Tribolado Se é Robinho e RD O BR do areal FP e GD Também o BR da Cris São cheio de ódio de CV Liberdade porque é que é o braço do TCP Avança na Vila Helena Os alemão vão correr Pro DF do Coibran Vai chamar o Alvará Barbantim, Vinicim Dominguin tá pra chegar Pro Drilo e pro Flamengo Peço liberdade já A Bás agradeceu o juiz Solta logo o Branquim Mas não vai demorar muito Pois a amiga está aqui Só braço de exposição Aguardando o Alili Pode ficar puto Pode ficar puto Que os amigos da gama Estão quebrando tudo Pode ficar puto Pode morder a cara Novatus é infantasma Os manos são tacabala Pode ficar puto Demora rapaziada Do complexo da gama Tá ligado? Tamo junto Conexão direta, hein Isso é criatividade Então copia, mané É que se pipa, né 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 É que se pipa, né